Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e seis minutos. Bom dia para você que está aí na sintonia da rádio Star News Santos ponto com. Seis meses no ar com muita música, informação, prestação de serviços, esporte. E é claro, a sua participação todos os dias, vinte e quatro horas no ar, não saímos do ar nem um dia nesses seis meses por conta de você. Por conta da sua intenção de nos acompanhar, nos fortalecer, nos dar audiência e muitas sugestões. Obrigado pelo seu carinho. Hoje, terça-feira, oito de agosto, às vinte e três, começando mais um ponto a ponto. Ontem eu dizia que o tempo iria mudar, não mudou tanto ainda, né? Há uma frente fria chegando, não tão forte assim, mas ontem à noite trouxe ventos fortes. E também uma mudança de tempo, principalmente com uma leve garoa. Para hoje, a expectativa é que o tempo realmente mude um pouco mais. Nós tenhamos uma garoa leve durante toda a terça-feira. Hoje, Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. Se você está precisando controlar o seu colesterol, já vá fazendo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço ao nosso querido Marcelo Rocha. Estivemos convidados por ele ontem na Associação Comercial de São Vicente, né? Um abraço ao Marcelo Rocha e todos aqueles que estavam lá conosco ontem. Obrigado pelo carinho e pela atenção também. Começando ponto a ponto de Santos do Alto de São Paulo, ao vivo para todo o planeta, né? Pela nossa rádio Star News Santos, pelo Facebook, daqui a pouco já pelo YouTube, pelo Instagram e, é claro, pelo nosso canal oficial ponto a ponto. Em nome de Imunizogística Soluções em Comércio Estouro, há mais de vinte anos, propiciando para você toda a expertise em negócios para você levar a sua carga ou trazer qualquer porto do Brasil ou qualquer porto do mundo, ó. Está aqui na minha frente aqui, ó. Você quer acessar, você fala assim, como é que é o acesso? Eu que sou empresário em qualquer parte aí do planeta, imunizogística.com.br. Ainda tem um QR Code, gente? Quando você acessar, tem esse QR Code aqui. Você, pelas câmeras, está vendo? Você vai acessá-lo e vai ter todos os serviços que esta marca genuinamente Santista, que tem, ó, várias certificações. A última conquistada é da Anvisa, hein? Uma certificação muito importante para você que é empresário. É, a Imuniz está aqui com a gente, né? Chamando um abraço para o Marcos Muniz, sempre conosco aqui. Se não está no programa, está acompanhando o nosso programa ponto a ponto, de segunda a sexta, das oito e meia às dez horas da manhã, muitas vezes também, né? Além da Imunizogística, que você também pode ligar pelo 13-499-866, tem a forte vistoria das automotivas. Vai vender o seu carro? Você, lojista, precisa fazer aquela vistoria, uma cautelar? Tem gente que está me mandando aqui dizendo, Edu, comprei um carro para o meu sogro. Aí achei que tinha feito o melhor negócio do mundo. Estava lá a 16 mil quilômetros lá no painel. Aí fui levar na forte. Qual foi a minha surpresa? Descobriram que tinha alterado a quilometragem do carro. Aí está forte, né? Tem uma empresa séria, nosso Tiagão, Tiago Rodrigues, que vai mostrar para você que você não deve ser enganado. O bom comerciante, nós temos bons comerciantes, sim, não faz isso, não altera. Mas você comprou um carro fora da região, infelizmente foi alterado, e aí esse é um problema que tem. E a forte tem quatro endereços na Baixada, Joaquim Távara 141 na Vila Matias, Antônio 1230 em São Vicente, na Vila Valença, Demar de Barros 2765 no Santa Rosa, Roberto da Meia da Vinha, 935 na Guilherminha e Pragrante, e também a unidade 5 lá, em Mogi das Cruzes, na Vila Mogilar, na Rodrigues Filho, Francisco Rodrigues Filho, Avenida 149, no Mogilar. Você tem cinco endereços da forte, vistoria das automotivas. E antes de apresentar os nossos convidados, lembrando, né, se você quer morar em Santos ou quer investir, quer fazer um bom negócio, a Engie Plus, a qualidade faz a diferença, e também a Engie Life, trazem para você uma, não, três oportunidades. Vou começar pelo Residencial Mykonos, vai ser entregue esse ano, restam, se eu não estiver errado, umas 10 unidades. É para você morar ou investir o seu dinheiro em Santos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, um lindo condomínio, com 32 andares, lá na área superior, toda a área de lazer para você e para a sua família, com unidade 99, 125 e 133 metros quadrados. Daqui a pouco na tela você vai ver os comerciais todos, hein? Esse é o Mykonos. Aí você fala, Edu, tem alguma coisa no canal? Sim, tem. Residencial Ilha de Malta, com unidade 83 e 116 metros quadrados, da Engie Plus, também um trabalho maravilhoso. Inclusive, o nosso Marcos Muniz, quando conhecer aqui essas plantas, esses assim, maravilhosas, né? Com 83 e 116 metros quadrados, com lazer completo, também na parte superior. Só que esse residencial terá 26 andares de puro prazer e grande qualidade. Essa será a vista lá de cima da área de diversão, relaxamento de toda a família, dos convidados, no residencial Ilha de Malta, que você pode conhecer através do engieplus.com.br malta ou como engieplus.com.br miconos. Agora, esse aqui, eu vou dizer para você, o pessoal de fora, interior, aí Espírito Santo, Minas Gerais, está caindo aqui. Não acredita. Esse é o Piazza Torino da Engie Life, o Diogo Barroso, o Alexandre Suárez, convidando você a conhecer. É o primeiro conceito smart de Santos. Por quê? É um prédio que vai ser entregue completamente pronto, com tudo, são três espaços de lazer e conveniência. Você vai ter lá, piscina com raio olímpico de 25 metros, com work, salão de festas, quiosques, cantinho da mamãe, piscina adulta, playground, pista de cooper, vocês gostam de correr? Opa, sim. Tem pista de cooper, olha, piscina com 25 metros, com raia, a cadeirinha completona, salão de jogos e muito mais. Tudo isso na Conselho João Fredo 363. Aí você fala, Edu, qual é o conceito smart? São unidades de 38, 56, 67 metros quadrados, mas muito bem dimensionadas. Detalhe, 60, 70 unidades já foram comercializadas, até mais, muito rápido, porque é sucesso, é campeão. Você só vai entrar com a sua família e montá-la o mobiliar da sua unidade, do jeito que você gosta, que a sua esposa quer e mais. Você dá uma entrada, combina com a construtora e aí você vai ou com a caixa econômica, como for melhor para você, para morar ou para investir. Você que é estudante, está vindo para a Baixada Santista, deu entrada para o seu financiamento e daqui a 34, 35 meses, quando entregar a obra, você vai retomar esse pagamento sem taxas, sem juros, que se somaram, não, é daí para frente, para viver bem ou para você negociar aí, com certeza, aluguel, você colocar para fazer o seu dinheiro render muito mais. Então, a dica é da Engelife, do grupo Engel Plus, conosco. Bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo programa. Isso, vamos aí atentos, né? Já tem o Antônio Sancho do Guarujá mandando bom dia, ele diz assim, Edu, por aqui segue, segue, ah sim, segue a operação escudo da Polícia Militar, estamos vivendo um tempo bom, pena que vai terminar, né? Bom, Antônio, bom dia para você, obrigado pelo carinho. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, a operação deve terminar somente no final do mês, né? Ela que foi estendida para a cidade de Santos e também para o litoral norte, chegou em Caraguatatuba depois de alguns problemas, tivemos também em Caraguatatuba, e segundo informações de ontem à noite também, ela está sendo levada para São Vicente, para a Grande e toda a região, o policiamento, né? Aqui na Baixada Santista, foram 623 novos policiais que desceram a serra depois da morte do policial militar da rota. Mas vamos pegar o bom dia dos nossos convidados, hoje vamos falar de um assunto muito importante, que muita gente possa ajudar, que muita gente entenda que é uma necessidade, que nós, como sociedade, temos essa obrigação, esse dever, né? De olharmos a todos para que nós tenhamos uma condição de vida, não somente boa para nós, mas para aqueles que a gente gosta, para aqueles que a gente muitas vezes nem conhece. Por isso nós trouxemos aqui, a pedido do nosso querido Maico Pereira, o Maico Pereira, ele que é engenheiro da Carrier, né? Está sempre com a gente, comentarista aqui no programa, a sexta-feira fez um programa brilhante aqui, de mais de duas horas, com o Beto, que veio lá de Miami, né? Participar conosco aqui. Mas hoje a gente tem dois convidados aqui. À minha frente eu tenho o Emerson Dias, que também é engenheiro, né? Ele é gerente do grupo Heifer Brás, né? Tudo bem, Emerson? Tudo bem contigo? Tudo bom, bom dia. Prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Vamos bater um papo legal. Vamos falar muito sobre Nurex, de Santos. Com certeza, Nurex, Ações Sociais. Vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho também. Vamos, vamos que é importante que, é o que eu falo, no Brasil tem gente que fica demonizando a classe empresarial, né? E quem trabalha não deve. Se a gente não fomentar riqueza, a gente não fomenta distribuição da mesa. Mas que o próprio governo pense nisso, viu? Olhe com outros olhos que essa reforma tributária, a gente tem feito muitos programas com especialistas, o pessoal está de cabelo em pé aqui. Mas nós temos mais um convidado. Hoje é tudo E aqui, viu? Emerson, agora o Evaristo Garcia, ele que é gestor comercial na Real Riefer, na alocação de contêineres. Bom dia pra você também, Evaristo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virginia. Bom dia, Emerson. Vamos fazer um bate-papo bem legal e agradável. Vocês vêm com um bom prestígio. Tem torcida, porque além do Michael elogiar, o nosso querido Marcos, o Muniz, também elogiou. Mas fala, aperta eles aí. É isso aí. Então, inclusive, em nome da Amy Muniz Logística, vou passar aqui um dos contêineres aqui da Amy Muniz para que vocês, tanto o Emerson como o Evaristo, recebam aqui o presente do nosso querido Marcos Muniz. E olha, tem utilidade, viu? Com certeza. Tem utilidade. Todo mundo que vem aqui, que vê os nossos contêineres, fala assim, não tem sobra ainda aí, não. E a gente presenteia quando o Marcos Muniz sempre nos manda aqui. A gente está presenteando tanto o Emerson como o Evaristo. E você pode participar pelo nosso Facebook aqui, o Facebook da Rádio Star News Santos, como também você deve participar pelo nosso chat, pelo canal oficial que está aberto aqui comigo. Eu já vou mandar para a Marisa, tomei também um bom dia. Ela está falando, inclusive, isso, né? Vamos falar de mais solidariedade. Nós, no Brasil, precisamos de mais solidariedade. O que está faltando? Estamos vivendo um mundo de muita violência e eu estou muito triste, né? Acompanhe a cena daquele rapaz lá no Norte, né? Ou foi no Nordeste, eu acho, né? Mas, enfim, em uma academia que, infelizmente, o equipamento caiu sobre a sua coluna, né? Olha, o que eu fiquei muito feliz, apesar da tristeza muito grande que esse rapaz está passando, porque, segundo os médicos, ele tem um pouco mais de 1% de chance de voltar a andar, é que ele não tinha dinheiro para ir para o hospital. Ele é um motorista de aplicativo. E o hospital disse, para fazer a cirurgia emergencial, o valor é de R$ 35 mil. E os amigos se cotizaram, e pela internet, entre sábado, domingo e ontem, levantaram R$ 47 mil. Ele foi, está sendo assistido, os amigos, olha, dá até arrepio. Eu falo que o brasileiro tem essa ação, né? Esse lado positivo, é internet. Muita gente não conhece o rapaz, né? Mas se solidarizou. Agora que papai do céu possa ajudá-lo, né? Porque aquela história, enquanto há esperança, né? 1%, existe 1%, que esse 1% seja o que vai valer. Batalhar e que ele possa voltar a andar, infelizmente, e fico alerta, né? Eu ouvi ontem um instrutor numa academia de São Paulo, muito cuidado nas academias, as academias têm que ter essa atenção com os equipamentos, tem que ter sempre lá um professor, um instrutor, e sempre checar o equipamento. O equipamento são máquinas, eles não são infalíveis. Infelizmente, coluna, ela é muito frágil, e ele veio a passar esse problema. Então, a gente não quer que outras pessoas passem por isso também. Agora, eu estava dando uma pesquisada aqui, viu, Emerson, Evaristo, né? A gente vai para o nosso primeiro intervalo, depois vamos entrar muito nesse assunto aqui, mas o Nurex Santos já tem 33 anos. Isso, completou 33 anos semana passada. Agora é agosto, dia 4. Dia 4, isso, 4 de agosto. Estou sabendo. Até o doutor Célio, né, que é um grande amigo, o doutor Célio Dias, ele é o presidente do Nurex, ele vai estar lá no evento participando. Olha aí, que legal. Quem sabe a gente traga ele também, né, desde a agenda ali, possa vir participar. E tem um evento de vocês, né, um evento que vai acontecer, que é bom até a gente citar, que as pessoas como podem participar. E esse evento que vai ser realizado em breve, na volta eu vou falar direitinho, que eles me mandaram aqui, eu tenho aqui o folder direitinho, vai ser no Alto Centro de Imigrantes, né, da Francisco Glicério, bem em frente ali, a estação do VLT, não tem nem com a Edu, eu não sei onde fica, em frente ao VLT. Então, não tem erro. Estação Bernardino de Campos. Pronto. Até isso, você viu, deu até informação. Deve ser aquele som dentro ali do trem que fala, né, da São Bernardino de Campos, normalmente é assim, né, e aí, para não errar, então daqui a pouco a gente vai, inclusive vai ter um cara que vai cantar lá, ó, é imperdível. Primeiro, né, a intenção de ajudar já vale, esse é um momento que todo mundo deve psicotizar, ajudar, mas eu vou lembrar que Tom Cremon, eu não vejo Tom Cremon há muitos anos, mas é um artista brasileiro, eu vou dizer assim, de mãos cheias, se ele estivesse nos Estados Unidos cantando como ele canta aqui, com certeza a carreira dele teria, não que não tenha sucesso, mas teria muito mais ainda, porque o Brasil não dá muito espaço, infelizmente não dá. E quem quiser comparecer, daqui a pouco a gente vai explicar, Tom Cremon é uma atração muito legal. Você já conhece o Tom Cremon? Muito, é amigo, inclusive amigo nosso. Olha lá. A ideia de fazer esse evento foi contar com ele, né, surgiu, nós estávamos em uma reunião, eu e Evaristo, e aí a gente teve a ideia de tentar criar um evento para a gente poder ajudar, no caso, no Rex, que a gente conheceu o nosso amigo Sérgio. E aí a gente pensou, o que fazer? Aí pensamos, nós conhecemos o Tom, gostamos muito de rock'n'roll, gostamos muito da música do Tom, aí pensamos, vamos levar o Tom para tocar, e a gente acaba fazendo alguma festa, a gente bola alguma coisa. E aí, coincidentemente, o Evaristo, ele tem uma fábrica de salgadinhos gourmet, e o meu filho produz linguiça artesanal. Olha, vamos juntar tudo isso? Vamos levar tudo isso para poder ajudar o pessoal a fazer um evento bacana, com rock'n'roll, chopp. Aí a gente começou a juntar os amigos, conseguimos o chopp, conseguimos tudo que precisava para fazer a festa, e a gente fez um evento que foi muito legal ano passado. Literalmente, então repita aí, o seu filho, ele produz? Linguiça artesanal. Linguiça artesanal. Isso vai me lembrar, na época, de muitas viagens aí, cobrindo os Jogos dos Santos, a gente ia para Bragança Paulista, o pessoal adorava comerinho. Então, nós temos hoje em dia também aqui na cidade de Santos, então, essa produção, como é que chama o teu filho? Murilo. Murilo. Então, o Murilo produz linguiça artesanal. É por hobby, a gente não está comercializando, mas, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer no evento, você vai ver que é muito especial. Mas, quem sabe, não vire aí um negócio, porque a gente precisa de esses empreendedores. Com certeza. E quando a gente fala em prazeres gastronômicos, o brasileiro adora muito, e a linguiça é sempre um prato muito bacana. Agora, o Evaristo também... É, na verdade, assim, a gente já ensaiava, a gente fazia um evento que era só entre amigos, que era o churras rock. Geralmente, o churrasco pessoal combina com samba, mas a gente fazia o nosso churrasco sempre com rock. Lógico que não com a presença do Tom, era o Alan mesmo, tocando violão, dava umas desafinadas. A gente já ensaiava esse evento e depois, quando tomou a proporção que a gente conseguisse colocar ali pelo menos umas 100, 120 pessoas, a gente pensou em ajudar o Nurex e reverter pra eles a parte de convites, o dinheiro que entra até das rifas também. A gente colocou pro Nurex e foi um sucesso no ano passado, o pessoal pediu bis e aí a gente tomou a atitude de fazer novamente. Eu vou pro intervalo antes de ter uma mensagem aqui da Prefeitura de Santos pros nossos ouvintes aqui de toda a cidade, aqueles que virão pra cá também, depois eles vão contar um pouquinho o porquê também desse interesse, como chegou essa ideia, vamos falar um pouquinho desse evento que acontece já já, mais alguns dias que vocês devem participar, mas deixa eu dar um recado aqui, inclusive, importante, no domingo a gente encontrou até a vice-prefeita de Santos, Renata Brava, dizendo, Edu, reforça pra gente lá, pessoas em situação de rua, claro que não estamos tendo um inverno muito rigoroso, mas não é só inverno não, viu gente, tem gente que fala, não tá tão frio assim, mas é o fato das pessoas morarem na rua, rua não é pra morar, rua é pra transitar, rua é pra passar, então, se pessoas em situação de rua, a prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas, não dê dinheiro a pessoas em situação de rua, faça a sua parte, como? Ligue 153, dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade, o município de Santos oferece, ouça só, abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio, que é tão importante, e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada uma delas, em situação de rua, existe uma história e como a união do poder público e nós, da população, nós podemos fazer essas histórias ter um final feliz. Então, lembre, você dá o dinheiro, normalmente esse dinheiro vai para onde? No mundo das drogas. Então, se você evitar, ah, eu estou dando um prato de comida, tá bom, você quer dar um prato de comida para a pessoa não passar fome, legal, mas pensa nisso, nessa reintegração à sociedade, quem sabe, uma melhor condição de vida, e até o recâmbio, voltando à sua terra natal. Ligue 153. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já com as nossas convidadas aqui, o Emerson Dias, o Evaristo Garcia, e também um abraço para o nosso querido Conde, né, o Paulo Eduardo Costa, que ontem não parou, né, o homem estava impossível, o homem participou com o Roberto César de manhã de um programa, esteve no nosso programa às oito e meia da manhã e seis, esteve com o Santiago Pérez, um abraço também para o Santiago Pérez, lá do CDL, à noite estava na Associação Comercial, o homem não para, um abraço, bom dia para o nosso querido Paulo Eduardo Costa, eu volto já com o nosso ponto a ponto dessa terça-feira, vamos falar muito sobre atitude solidária, mas também vamos falar agora, né, de Rolando Hammer Martelinho de Ouro, deu aquela amassadinha no carro, o campeão aqui na cidade é o Rolando Hammer Martelinho de Ouro, daqui a pouco eu passo o endereço para você, também mecânica Eleomar, há 54 anos, cuidando do seu carro, injeção elétrica e também mecânica, tudo o que você precisa, 54 anos com Eleomar, é em São Vicente, manda um abraço para o Zé Olmeis, que é tão solidário, ajuda tanto, da Tintas e Tintas, olou Zé, loja na Senhora Feijó, loja na Antônio Henrique em São Vicente, na área continental, são três lojas, vai pintar, pinte com quem conhece, que é a Tintas e Tintas, e por fim, M Rocha Contabilidade, se você quer abrir a sua empresa, precisa mudar aí a questão tributária, folha de pagamento, na hora que você precisa fazer muita parte de encargos, como é que faz com os funcionários, entre em contato com a M Rocha Contabilidade desde 2001, cuidando disso para você em todo o Brasil, com muita rapidez. A gente vai ao intervalo e voltamos já. Diga lá, Virginia. De linha Couto, bom dia, amigos, excelente programa todos os dias. Bom dia, de linha São Verá do Campo. Isso, Cacaio da Tudes, bom dia para todos. Vicente. E Matheus Ribeiro, bom dia a todos. Aí, Matheus Ribeiro, um abraço também, né? Participando conosco aqui sempre, né? E a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala do Master Rock, evento beneficente em prol do Nurex, dia 27, agora do 8, das 13 às 18. Hum, será que vai só ter às 18? Difícil acreditar que o pessoal vai querer ir embora às 18, né? E a gente vai explicar aí como pode ser de adquirir, né, o ingresso para ajudar, né? E eu falei do Tom Cremon, mas para não cometer nenhuma injustiça, além do Tom Cremon, tem o Bira Guiá. Nossa, baita baterista. É, então. Então, olha, imperdível. evento pro aí, o Nurex. Então, convites barato, gente, para ajudar. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo. Incluso nesse ingresso aqui, nesse convite, tem o show, tem as comidas e tem as bebidas. Aí é mais barato ainda. E ainda tem espaço kids ainda para criançada. Para criançada. Sim. Vamos falar muito sobre isso. Gente, eu vi outro dia um evento em São Paulo para ajudar, acho que 600 reais o convite. E só dava direito de entrar, né, e tinha um almoço, só almoço, bebida era a parte, 600 reais. Falei, pô, já que é para ajudar as pessoas, devem ir. E estava lotado. Esse convite aqui que dá ingresso ao show, que é imperdível, o Tom Cremon é um grande artista. Eu estou dizendo que eu conheço ele. Ele veio no programa na TV algumas vezes, o Bira não conheço, mas deve ser também outro talentoso, né? Você vai pagar 110 reais, vai comer, beber e assistir o show? Sim. Você tem certeza que vocês não beberam antes? Não? Está muito bom, muito barato para ajudar. E num domingão, né? É no domingo? Um domingo. Domingo à tarde ali, bem tranquilo. Não vai reclamar, pô. Sabe, pô. Não, é um dia que você está aí livre com a família para curtir. Espaço Kids. E é muito fácil. O local é no Auto Center Imigrantes, Avenida Francisco Crisseri, 405. Se eu não me engano, o responsável é o Paulinho? É o Paulinho. O Patrão. Manda um abraço para o Paulinho lá também, parece que é o responsável também. Legal por ter essa visão, né? Sim. De estar junto aqui, né? E depois vocês falam nos apoiadores, aqueles que estão ajudando vocês também, que é bom sempre lembrar de quem ajuda. Agora a gente fala em intervalo e na volta mais participações. Deixa eu mandar um abraço para o meu xará, o Carlos Eduardo. Esse é de Campinas, está mandando um bom dia, dizendo o seguinte, bacana, né? O programa Falar Sobre Isso. A gente sempre faz. E você lembra, né? que nós falávamos muito sobre autismo, né? Numa outra rádio, ele lembrou. Parabéns, Eduardo. Não, não dá parabéns para a gente, não. Dá parabéns para os dois aqui e para a galera que vai participar e vai ajudar demais esse evento do próximo dia 27, agora de agosto, hein? Vai passar rapidinho. hoje já estamos no dia 8, quer dizer, rapidinho, chega o dia 27. Vamos ao intervalo e voltamos com o programa aqui com os nossos convidados. Então, sai daí. A participação é de Lívio José. Bom dia a todos. Abraço para ele. Deixa eu mandar um abraço também ao Sérgio Santana, vereador que sempre tem aqui. Nosso querido Paulo Miachiro, vereador também. O presidente da Câmara, Cacá Teixeira, que esteve conosco também, vai voltar. Precisamos falar muito aqui da cidade, né? E há muita gente que está participando com a gente também, sempre do programa aqui. Nosso querido Roberto Barroso. Parabenizar o Roberto Barroso, viu? Está em G+. Cheguei lá no almoço da Casa Visão no domingo. Pumba! Aquele folder enorme lá, né? Nas mesas. Também lá na placa do evento. Em G+. Participando e apoiando. Parabéns. E o doutor Leal, né? Festeiro, mas muito competente. Que almoço! Bacalhau do Leal no último domingo. Se vocês tiveram acordar dia, não tiveram... Eu recebi o convite, mas não deu para ir. Não deu para ir. Não foi possível. Obrigado. Sobrou mais bacalhau, o que mais? Eu como bem. Eu gosto bastante de bacalhau. Olha, rapaz, olha. Bacalhau regado a vinho português. Ora, pois... E um azeitinho. Ah! Meu Deus! Ah, meu Deus! Aí o doutor Leal falou assim, vou lhe ensinar, né? Ele que é um português. Não é um português paraguaio, eu sou um português brasileiro. Meu pai era dele da Madeira, então eu sou vinho português. O doutor Leal veio lá, aquele pãozinho fresquinho, tirou o miolinho dentro, pegou aquela salada, né? Vitinho de bacalhau, tacou lá dentro com azeite, foi apertando, depois apertou e falou assim, agora como agora? Bom, não precisa nem falar o resultado, né? Eu não comi só aquele, né? Fantástico e espero, né? Que no dia 27, o Nurex seja também da mesma forma, com muita gente participando e muita gente ajudando. Manda um abraço também ao doutor Lupércio Conde, né? Grande figura. Nossa, ele me encontrou, falou Eduardo. Eu perguntei, como é que está o senhor? Bom, agora estou bem, né? Passei por três cirurgias e estou vivo, né? Então, está muito bem. Uma figura fantástica, um carismático. Meu querido Lupércio Conde, pai do Rogério, do Lupércio, filho também, e toda a família Conde, empreendedores da região. A gente vai ao intervalo e volta já. A situação é, Josiane Freitas, o primeiro evento do ano passado foi realmente um show. Tudo perfeito, caridade, diversão, Eton Cremon. Olha aí, então, Josiane, obrigado pela palavra aí também. Os dois vão comentar muito. A gente vai ao intervalo e vou deixar eles falando. Eu vou sair, eles vão ficar falando aqui. À vontade. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino, três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados, 13 espaços de lazer e conveniência, plantão de vendas, rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores, WhatsApp 13 9 9151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 223-8383-8383. 323-8383-8383. Forte Vistorias. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue 323-8383-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios. Três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança, com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. A M. Muniz Logística está faltando a certificação da Anvisa, esse vídeo. Já estamos de volta aqui, né? A gente estava curtindo aqui o filme institucional da M. Muniz Logística, nosso querido Marcos Muniz, né? Mostrando aqui, inclusive, até o pessoal lá do Espírito Santo, o pessoal de Itajaí comentando, o Ayrton falou assim, nossa, como é bacana ver uma empresa aí da região produzir um vídeo desse, inclusive, alô Marcos Muniz, vamos colocar aí o serinho da Anvisa, tão importante, uma conquista gigantesca da M. Muniz Logística, com essa capacidade, e a gente comentava aqui do capricho que tem M. Muniz aí, na hora de atender o cliente, desde a saída de um caminhão, até embarcar uma carga e deixar no porto, qualquer ponto, a qualidade também, né? Deixa eu passar só alguns destaques aqui do programa dessa terça-feira. Notícias de hoje, né? Estado de São Paulo, o governador diz que o pedágio da rodovia Padre Manoel da Móbriga será inevitável. O governador esperava uma outra informação, que o pedágio poderia ser suspenso, não teríamos, né? Quando a gente fala em taxar, né? Eu torço muito para o governador acertar, eu acho que o governador, inclusive, tem sido muito criticado nessa questão agora da ação da polícia, e eu costumo dizer o seguinte, eu não posso concordar com exageros, não posso concordar com qualquer que seja a violência, mas o governador fez o certo. Nesse momento, a polícia tem que mostrar que a sociedade tem ali o seu respaldo, né? Então, é tão importante. Mas a nossa Baixada Santista, que o governador disse que está de olho, quer ajudar o crescimento da Baixada Santista, espero que o governador consiga fazer, mas para vocês que operam com cargas, quando a gente fala em pedágio, é uma coisa que já passa o seguinte, já aumenta qualquer que seja uma tarifa, né? Você vai ter, o empresário tem que se acrescentar ao pedágio. Não é isso mesmo? Eu acho, inclusive, que em muitas situações, o pedágio inviabiliza operações. A gente fala, principalmente, na Baixada Santista, a gente fala os terminais que existem na área continental de São Vicente. Sim. O grande problema que impacta, principalmente para armadores operarem lá, é exatamente o custo elevado com o pedágio. Pedágio. Da parte do Manuel da Nóbrega. É um custo a mais, inviabiliza, e a gente sabe que, no cálculo, na soma que o empresário faz, ele tem lá várias coisas que ele tem que pagar. Toda a tributação, o próprio caminhão, o seu profissional que está dirigindo, então, os custos, né? E tem gente que fica demonizando empresário. Não for ao empresário, nós não teremos geração de empregos. Então, vamos pedir aí para que o governo se atente a isso. Nós temos aí um momento de muita discussão também. O ministro Márcio França está garantindo que, a partir de 2024, nós teremos o início do túnel Santos-Guarujá. Eu quero que saia, através do governo federal, do governo estadual, não importa, ou os dois, tem aquela briga lá, o pessoal fala, quem vai pôr a plaquinha lá? Para mim, põe a placa de todo mundo. Tanto, o que menos importa, né, Varice? Com certeza. Se tiver a placa do governo federal do estado, diz que a obra sai, que é tão importante, e não é importante só para Santos, não é importante só para o Guarujá, é importante para o Porto, é importante para a região. Nós chamamos aqui com o Ursinho, o Ursinho, eu vejo a sua chateação, 18 anos do Complexo Andaraguá, ele cada hora nos traz números importantes, investimentos, e não sai. Preste atenção, o maior porto da América Latina nós temos aqui. Poderíamos ter um dos maiores aeroportos do Brasil, aqui na região. Um aeroporto Redex, um aeroporto de cargas. Seriam lá, na verdade, eu vou usar um termo, se eu estiver errado, vocês podem até me corrigir, seria um condomínio de cargas, né? Você teria mais de 200 armazéns, e aí eu penso assim, falei da rodovia Palma da Nóbrega, Emerson e Evaristo, você tem, praticamente você tem um rodoanel ligando a São Vicente, Praia Grande, Santos, Cubatão, e a gente tem um porto com duas margens, lá do Santos, lá do Guarujá, quanta coisa que não pode notabilizar e fazer com que nós tenhamos mais arrefecimento dos nossos empresários, das nossas cargas, mais investimentos, não é isso, Evaristo? Isso, até a questão do aeroporto, eu vejo um aeroporto aqui, quando a gente pega eventos grandes de logística, que vem aqui para o Brasil, a Intermodal, você percebe que o pessoal, esses agentes, operadores, acabam ficando em São Paulo, até cá, a classe de hotéis aqui da região é prejudicada. Exato. Não tem investimento, não tem novos hotéis e não gira a economia. Olha, eu presentei os dois, antes de a gente entrar agora no assunto que é um dos assuntos mais importantes hoje do programa, mas eu presentei eles, eu, na verdade, não, só sou um intermediário em relação ao Marcos Muniz, mas eles também, eu já ganhei do Michael uma réplica do container da Carrier, Transcode, agora, eu quero que vocês falem também da Riferbras, que é uma apoiadora desse evento que vai acontecer no dia 27, que eu estou com ele aqui, deixa eu até abrir de novo aqui, fala um pouquinho aí, o Emerson, a respeito da empresa, para que as pessoas conheçam que, além de vocês trabalharem, vocês têm uma responsabilidade social. Na realidade, a Riferbras é uma empresa santista, ela foi fundada por dois ex-técnicos de refrigeração, que tinham um sonho de ter uma empresa na área que fosse líder no mercado e que pudesse dar tudo o que um técnico precisasse para poder realizar o seu trabalho bem feito. E, em cima desse sonho, eles criaram a Riferbras há 26 anos e hoje a Riferbras é líder no segmento em toda a América Latina. Olha aí. Hoje são 28 filiais no Brasil, mais de 15... Você vai me presentear? Olha que legal, o Michael, eu já estou vendo que essa ideia da Carrier teve uma ideia anterior, opa, isso aí foi um... Nós descobrimos esse artista lá em Fortaleza. Fortaleza, olha aí, talento brasileiro. E aí ele fez um projeto para a gente de gostar bastante. Um contêiner mesmo? Perfeito. Esse aqui seria um contêiner de 40 peças? 40 peças, isso aí. Um Rifer. Eu trabalhei um pouquinho, né? Trabalhei na Eudimarco durante alguns anos e contêiner na minha praia lá. Eu cuidava de contêineres, é muito legal ver um brasileiro. Então, você lembra o nome desse artista? É... Cristiano. Cristiano. Parabéns, Cristiano. Você aí... Tá, eu não sou contra o governador Romeu Zema, entendo que alguma coisa ele tem razão, mas não vamos separar o Brasil, não vamos fazer distinção de norte, nordeste, sul e sudeste. Olha aí, acabou de falar agora de um... E tenho certeza, né? Que a Calware, que é norte-americana, deve ter ficado impressionada com o talento desse brasileiro. Com certeza. Tanto é que eles fizeram para presentear o pessoal no mundo inteiro. Olha, eu vou até tomar... No mundo inteiro? No mundo inteiro. Eu vou tomar liberdade já, gente, porque aqui é o seguinte, viu? Viu, Muniz? Muniz, você é o primeiro a me dar um contêiner. Na verdade, estão lá. Os contêineres. Muniz, você veja que a tua ideia é uma ideia inteligente. Vou deixar ele aqui, vou deixar aqui junto aqui já, tá vendo? Que fibras, né? E até em cima do nordeste, falando do nordeste, a gente está vivendo um período agora da safra das frutas lá. Isso. E é um negócio muito impressionante, né? O pessoal... A capacidade, né? Por exemplo, melão. Melão brasileiro é exportado para vários pontos do planeta, ele chega lá, e olha, chega praticamente como tirado da orca ali. A uva, agora, na região de Petrolina, no sertão de Pernambuco, é produzida a uva mais saborosa do mundo, a uva de mesa. Lembrando que nessas regiões também estão surgindo vinhos de ó... Perfeito. Primeira qualidade. Vinhos maravilhosos. Com certeza. Então, é um trabalho. A gente já tem... Nós temos filiais em toda a região nordeste, né? Que bacana. Ao todo, no Brasil inteiro, são mais de 500 funcionários, né? Olha só. E agora, nessa safra, a gente está com a atenção voltada para lá, então, até dezembro, a gente vai estar acompanhando na safra, é manga, melão, uva. Então, a gente faz o acompanhamento, faz a preparação das unidades para mandar, principalmente no caso da uva para os Estados Unidos, que é um tratamento bem especial. Exato. Você tem que fazer um controle de temperatura para evitar pragas, então, é um processo bem legal que a nossa equipe faz lá. Isso é encantador porque a gente vê, eu acompanho muitos vídeos no YouTube de vários outros países e as frutas brasileiras lá dispostas em vários mercados, né? Sim. foi colhida ali, pela qualidade. E essa capacidade, inclusive, foi a criação dos containers Riffers, não foram os containers Riffers, infelizmente, não chegaria com essa qualidade. Então, é importante nós termos isso e o Emerson falou da Riffers Brás, que nos presenteou com esse container, agora, você representa a Real Riffers locação de containers. Isso, a Real Riffers, ela nasceu da Riffers Brás, a Riffers é a empresa mãe e a Real Riffers... É um braço... É um braço, é assim, existiam os containers, os containers, eles ficam com o tempo com um valor mais alto de reparo e surgiu a ideia, por que não pegar esses containers, fazer toda uma remanufatura nele e colocar ele no mercado interno? Então, eles tiveram essa sacada e começaram a adquirir esses containers, né? Hoje, a gente adquire até containers novos, Containers com parcerias internacionais, de leasing, leasing internacional e a gente coloca nas nossas operações, a Real Riffers, ela atua também em todas as bases que você tem a Riffers Brás ali no Brasil, você pode considerar que tem uma Real Riffers. Por quê? Porque, mesmo que não tenha um estoque físico, a gente consegue mandar com segurança o container para esse local porque vai ter manutenção. Então, assim, o cliente, ele aluga sabendo que ele só vai se preocupar com aquele aluguel e manter o container em segurança. só entendendo essa logística toda, a parte de refrigeração tem alguma marca específica que vocês utilizam? Na realidade, a Real Riffers trabalha mais com a Carrier, 95%, mas também tem Daikin, Thermo King, StarCube. Mas a Carrier do nosso que do Michael está inserida nesse contexto. É o principal. Olha, eu citei aqui, se vocês autorizarem ou me mandarem, é que esse aqui está um pouco de lado, mas, né, Virginia, a gente, hoje ainda é dia 8, né, a gente pode colocar aqui no nosso monitor o convite e aí fica passando aqui durante todo o programa e está aqui, ó, a Riffers Brás e a Real Riffers aqui, né, no convite, quer dizer, apoiando aqui. A gente daqui a pouco volta a falar um pouco mais do trabalho das empresas que, inclusive a gente teve aqui com o Eduardo, mais um E, o Eduardo Bittencourt, que assumiu o Parque Tecnológico de Santos, eu falei, uma das tendências que acho que o Parque Tecnológico tem que seguir é a formação de profissionais para do Porto. Muito. Não podemos ter aquele prédio apenas, claro, é um prédio que foi uma construção com recursos do Estado, mas pode ser voltado ao Porto. A gente vai falar muito disso em outros programas, mas hoje também. Agora, vamos lá, para o pessoal ter noção, né, Nurex. Nurex é uma entidade que promove aí, em seus 33 anos, assistência e reabilitação gratuita de crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais diagnosticadas com deficiências múltiplas e autismo. O Núcleo de Reabilitação do Excepcional, que é chamado de São Vicente de Paula, da Nurex, entidade comunitária, filantrópica, sem fins lucrativos. E quando fala isso, é muito bom lembrar, quando não tem fins lucrativos, precisa de ajuda. Inclusive, há um tempo atrás, eu não sei se é um ano, dois, recebeu uma área nova ali, se não me engano, na Silva Jardim, eu me recordo disso. Isso, eles têm essa área, já parece que o doutor Célio conseguiu, né, o projeto. Isso, um projetista fez, como doação, né, o projeto, ele já tem, só está faltando angariar recursos, mesmo para poder colocar a obra, iniciar a obra, e vai fazer um grande centro ali, aumentando a capacidade, né, o converso com o doutor Célio, três vezes por semana, praticamente, porque a gente treina no mesmo local, né, e o treino lá na academia, na Health Shape, mandar um abraço para o Alexandre, para o Paulo, para o Sidney e para o Gilmar, que é os mesmos do horário, sempre são os mesmos. Então, a resenha é grande, a resenha é grande. E a gente treina nesse mesmo horário, e aí a gente está sempre conversando com ele sobre Nurex, falando sobre meus filhos, né, outros, filhos de outras pessoas que têm... Você chegou a te perguntar, não fora só, não apenas como profissional dedicado, que também tem espírito solidário, uma causa maior ainda te envolveu nisso. Qual é essa causa? Então, eu tenho dois filhos, né, que são autistas, Quais os nomes? O Diego, tem 13 anos. Beijo no coração, Diego. E a Laís, que tem 3 anos. Beijinho para ela também. E eles são totalmente diferentes, né? O pessoal fala, ele é autista, é igual, não é. Um é totalmente diferente do outro. E assim, eu tenho também um sobrinho, o Natan, que também é, que é totalmente diferente dos dois. Então, os espectáculos são bem distintos aí no autismo. Pois não, pois não. É só repita a idade dos seus filhos? O Diego tem 13, a Laís tem 3 e o Natan tem 12. Que é o... O meu sobrinho. O filho da minha irmã. O que é o envolvimento dos três? Como é que você percebe eles em relação a isso? Então, assim, as terapias ajudam bastante, né? Hoje, hoje o Diego e a Laís, eles fazem a Multiteia, lá do, da Unimed, né? Eles, graças a Deus, a gente tem uma condição do plano de saúde de fornecer, né? Sim. Mas existem essas entidades, igual o Nurex, que promovem para outras pessoas que precisam. Tem umas terapias também adicionais, né? A própria skate terapia, lá do Lupercio Filho, né? Que a gente, o Diego participa, tem outras crianças lá na Escola do Autista, lá na Heitor Penteado, ali próximo da base da polícia. Eu não sei qual é o batalhão ali, estava até na mega operação, até na última quinta-feira, lá a gente quase não consegue sair do carro. No Marapé, perto da Moura Ribeiro, Ah, tá, ali no Marapé. Isso. E tem essas... Eles são, assim, o Diego e o Natan. O Natan, ele é... o meu sobrinho falar primeiro dele, ele é totalmente voltado, assim, para a tecnologia. Tem coisas que ele faz, edição de vídeo, que você não imagina que... Edição de vídeo. É, eu não imagino fazendo aqui. Olha aí, Daniela, você veja a capacidade que ele tem. E aí, muita gente, né, abre aspas aí, se acha o perfeito, se acha o sabe-chão, sabe tudo, né? Inclusive, deixa eu mandar um abraço também para o Altamiro, né? O Altamiro está dando uma visita, o Altamiro é o responsável, o piloto do complexo e do projeto lá do Neymar, na Praia Grande, já esteve conosco no programa umas duas, três vezes, e ele dizia, né, como é importante a solidariedade. Eu não vou aqui entrar em aspectos pessoais, porque a gente comenta aqui do Neymar uma coisa ou outra, mas quando existe o lado social, o lado solidário, a gente tem que aplaudir. E isso o Neymar tem, essa entidade ajuda muito, né? Então, por exemplo, o Nurex em Santos, 33 anos completados, dia 4 agora de agosto. Se eu fosse usar a fala nossa aqui do Jorge Jorge, o Nurex é de leão, não é isso, Virginia? É de leão. O leão é um bicho brigador, né? É aquele que manda. Então, o Nurex é isso mesmo, é uma entidade forte. E aí eu perguntei para o Evarista, agora, Emerson, você também, como é que se engajou nessa questão do Nurex? Coincidentemente, eu também tenho um irmão que é autista, ele já está com 41 anos de idade. 41 anos. É de uma época diferente, então, a gente teve muito mais dificuldade para poder lidar com isso. Nesses 41 anos, muita coisa não se sabia. Muita besteira se falou. Muita besteira. Foi muito sofrido, eu diria. Eu imagino. A gente passou por uma situação, foi por tempos bem difíceis na adolescência dele. Exato. E ele também, ele tinha muita facilidade para decorar as coisas. Decorar. Então, ele decorava dicionário. Como é o nome dele? Éder. Éder, um abraço para o Éder aí. 41 anos, mas tem todo um lado que é muito pessoal deles. Sim. Então, é a nossa criança, o nosso filho. E é muito legal. Então, ele sempre teve esse negócio de capacidade para decorar. Então, ele decorava, por exemplo, ele teve uma época da vida dele que ele gostava muito de futebol. Então, ele sabia tudo de futebol. Então, ele decorava tudo. Então, você chegava para ele e falava, Éder, como foi a final da Copa do Mundo de 94, por exemplo. Ele sabia. Ele falava detalhes, falava o árbitro da partida, quem fez os gols, tudo decorado. Eu nem lembro mais onde foi a Copa de 94, imagina. Olha a capacidade. Isso chama-se inteligência também. Sim. Ele tinha a inteligência de guardar esses fatos. Ele desencantou com o futebol. Sim, aí muda. São fases. Sempre muda, sempre muda. Cada vez tem uma fase. Eles vão buscando alguma coisa que eles chamam até... No momento hoje, você lembra que... Música. Ele gosta muito de ouvir música. E tem uma predileção do irmão? Ele gosta de tudo. Tudo. Ele vai estar nesse evento no domingo? Eu vou ver se consigo levar ele sim. No domingo? Não, dia 27. Dia 27, é. Será legal, será legal, porque acho que essas experiências de envolvimento são importantes. Agora, a gente está numa cidade que a gente percebe que tem várias entidades, tem muita gente tentando. O Evaristo foi feliz, tem gente que pode contar com o plano de saúde, mas mesmo tendo o plano de saúde, essas entidades passam a ser um complemento. Elas acabam forjando. E quando a gente vê pessoas médicas, como citou aqui o Evaristo, pessoas da sociedade, pessoas comuns, não importa, são engajadas e querem ajudar, isso é importante, Emerson, porque eles não podem ser sozinhos, eles não podem ficar à margem. A sociedade é história. Nós vamos ver um momento perigoso no mundo, que é o seguinte, é eu e depois eu de novo. Não, precisamos ter o olhar para todos. Eu digo assim, se você estiver num shopping e vir uma pessoa, por exemplo, que nem o Emerson falou do seu irmão, trate o normal, respeite o seu espaço, como você quer o seu respeitado, né, Emerson? Todo mundo vai passear com a família, tem gente que fica lá. Sábado nós passamos uma cena assim com um cachorro, nós temos uma cachorrinha, nós adotamos, ela foi abandonada de rua, nós gostamos, né, adotamos a cachorra. Uma cidadã lá, eu não sei se ela acha que o mundo é feito de piores e melhores e ela, quem sabe, acha que tem um espacinho no céu garantido, não tem, não funciona assim. Aí as pessoas acham que, então, eu imagino nessas questões, né, Emerson Evaristo, dada o tamanho desse trabalho do Nurex, que tem 33 anos e precisa com certeza de muita ajuda. Como não tem fins lucrativos, depende do quê? De colaboração. Não é isso, Evaristo? Com certeza. O Nurex, ele conta com bastante empresas, né, até conversando com o doutor Célio, ele falou que assim, diminuiu na pandemia, deu uma baixa, né, até isso incentivou, né, a gente a fazer no ano passado o primeiro evento, assim, para conseguir arrecadar, e estão na luta ali, que nem você falou, eles são de leão, eles estão na luta constante, né, e, assim, o evento, né, os apoiadores abraçaram de cara, né, o Paulo... Quem são os apoiadores? Então, o Auto Center Imigrantes... Veja lá, hein, sem falar que não lembra. É, o Auto Center Imigrantes do Paulinho, né, o patrão, como a gente chama ele, né, o patrão, ele cedeu o espaço, assim, nem precisou pedir, ele falou, a gente procurando local, comentei com ele, tem oficina aqui, eu falei, pô, mas na oficina, a oficina dele é impecável, você vai lá, dá para você... Dá para comer no chão. É, dá. A oficina dele é impecável, então, ele falou, pô, vamos fazer aqui, a gente coloca, de repente, coloca uns carros clássicos aí, o Maicon já falou, ah, eu levo o meu Fusca... Ele vai falar para levar ambulância, né? Ambulância não, dessa vez não. Daí, a gente pensou, né, até em colocar os carros, né, e fazer... Meu, mas ficou muito legal o... A ideia... A ideia... A ideia de fazer na oficina. Foi muito legal. Comprar a ideia na hora. E por isso que é no domingo, porque ele trabalha até sábado, no detalhe, exato, já é... E a correria para preparar tudo para no domingo estar impecável. Você imagina, ele trabalha até sábado, tem um movimento entregar, é uma empresa tradicionalíssima da cidade, aqui da região, Alto CT Imigrantes, não é à toa que tem esse nome. Então, ele vai trabalhar normal no sábado, depois tem que deixar tudo arrumadinho, legal, por evento, que vai... Acabou a oficina de trabalhar, não acabou o trabalho. Aí é montar a estrutura lá do jeitinho para o domingo. E aí tem também, que é também do Paulinho, a Link Monitoramento, que é uma empresa de rastreamento de veículos. Eu já vi, duas ou três vezes, eu conversei com ele, talvez ele lembro, mas eu já vi ele com a camisa branca, a Link em vermelho, fazendo comando no supermercado. É aquela história, tem que trabalhar. É legal que ele envolveu o espaço, apoiando isso, e está mais do que justo colocar a marca dele também. Sim, sim. Porque, assim, na verdade, a gente usa o espaço da Link, a gente usa o espaço como se fosse ali uma área para as mães ficarem com o bebê, que precisam amamentar, ele prepara aquele espaço ali da Link, que é lá atrás. Vai ter o espaço Kids também? E vai ter o espaço Kids, pula-pula, piscina de bolinha, mais uns outros brinquedos, o que couber, a gente tenta colocar lá. Aí é aquela história, a gente vê isso, a gente dá uma saudade quando a gente era criança, que não tinha boleto para pagar, não tinha preocupação, levantar cedo, mas é muito legal. Aí você falou do Paulinho, falou do AutoCentro Imigrantes, tem um Mastermind também, que inspirou a gente lá do grande Enoí, da Fundação Napoleão Rio, o Emerson pode ir. Na realidade, a gente fez esse treinamento, esse treinamento foi, como o Evaristo falou, foi isso que nos inspirou a fazer esse evento. Dentro desse treinamento, houve um projeto de uma ação social e aí surgiu a ideia de um nível útil ao agradável e, graças a Deus, deu certo, todo mundo gostou muito e vamos para a segunda, terceira, quarta, quinta edição, se Deus quiser. Essa é a segunda. Segunda. Qual é a capacidade que você está imaginando que as pessoas possam comprar? Inclusive, lembrando, como fazer para adquirir Master Rock, vai ter o show do Tom Cremon. Tom Cremon é um cara diferenciado, toca, canta. Quem gosta da banda The Cult, por exemplo, sabe o que eu estou falando, eu devo ter guardado, inclusive, o CD que ele me presenteou há muitos anos atrás pela capacidade. Então, só pelo show, isso aqui já está de graça, só pelo show. Aí vocês me falam que ainda tem almoço? Opa, são lanches gourmet feitos com linguiça artesanal que o teu filho produz. Meu filho produz. Já ficou mais interessante ainda. O ano passado, ele fez um muito sucesso, foi com pão australiano, com abacaxi, linguiça de ricotta. Linguiça recheada com provolone e alho poró. Alho poró. Está brincando. Ficou, gente. O seguinte, então vamos lá. Eu quero ver, eu quero que o, tanto que o Emerson comeu e vai dizer assim, Edu, não fale mais, já vendeu. Como é que as pessoas podem fazer para comprar esse convite, para participar? Mesmo se de repente não der para participar, é claro que a gente quer que vá lá, mas, pô, eu tenho uma viagem marcar, mas quero participar, quero ajudar. Como é que elas fazem para adquirir o convite? Então, a gente colocou alguns pontos de venda físico, aí tem no Hora do Shopping Berggrim, que é quem vai fornecer o shopping, que vai ser open shop também, além do lanche. Open shop. Shopping artesanal, hein, pessoal? Artesanal. O Berggrim, o grande amigo lá, o Marcelo, ele tem na Almirante Cochrane, 244, ali no Canal 5, que é a distribuidora, tem também no quiosque Berggrim, na frente da igreja do Imbareno, tem como errar? Tem como errar. E lá no Alto Center de Imigrantes, também o Paulinho tem alguns ingressos. Então, repete aí de novo, então, no Alto Center de Imigrantes, Alto Center de Imigrantes, Avenida Francisco Glicério, 405, no quiosque Berggrim, na Bartolomeu de Gusmão, no CPE, em frente à igreja, e na Hora do Shopping, que é a distribuidora Berggrim, na Almirante Cochrane, Canal 5, 244. É um shopping muito bom. E tem também no Simpla. E tem também na plataforma do Simpla também. A gente já tem um evento registrado lá, é só comprar, pode comprar, pagar em cartão de crédito. Diz como é que o pessoal faz para localizar. Acessa o Simpla, e aí você digita Master Rock 2, e aí você já vai ter acesso lá ao evento. Master Rock 2, tá? 2. Para não esquecer, né? Imperdível. Nós temos lá o show. Eles colocaram aqui, viu, gente, o horário, mas não vai atrás não, isso aqui vai mais longe, viu, porque com o Tom Cremon fazendo o show, com certeza, ele tem lá, além do Tom Cremon, o Bira Guiar, o Bira Guiar, que é baterista. Vai junto também. Então, gente, é imperdível, vamos ajudar. Primeiro, né, o momento de, eu vou falar, né, Virginia, a gente, acho que isso aqui a gente consegue produzir para colocar no monitor, acho que isso aqui já dá. E vamos colocar aqui para as pessoas lembrarem, a gente ficar lembrando todo dia aqui, o programa vai ao ar todos os dias, Master Rock 2, esse evento beneficente em prol do Nurex. Diga, Virginia. Alain Pereira, bom dia, excelente iniciativa, uma forma de agradecer a Deus e ajudando ao próximo. André Soares, bom dia a todos, bom, muito bom. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa, coerente comentário. Parabéns pela iniciativa de todos na inclusão, pessoas melhores que as que se dizem normais. Maicon Pereira, bom dia, ótimo programa para vocês, muito bom ver o Emerson e o Vavá, grandes amigos, lutando por esta causa. Um forte abraço a todos. Daí, mais comentário, Marcos Muniz, lembrando que por lei é responsabilidade do Estado promover ações, quer dizer, ele fez uma pergunta. Sim, sim. E Jerônimo Patara fez um sinal aqui de... Um abraço a todos. Então, ele fez a pergunta. O Muniz colocou bem, mas se a gente ficar esperando só o Estado... É, até essa... Mas é obrigação, sim, Estado e União, né? Sim. Até o doutor Célio mencionou, ele teve um... No dia do aniversário do Nurex, no dia 4, ele teve um programa lá com o... Na Santa Cecília, no Sem Pauta, lá do Flávio. Lá, Flávio e o Rogério, né, Amador. Ele comentou que essa iniciativa, até falaram sobre o evento, o Master Rock, que não é nada da comunicação social do Nurex, foi algo partido... De fora. De fora. Então, assim, ele ficou muito mais feliz por isso, né? Não tem dúvida. Se tiver mais pessoas, até convido pessoas a fazerem. Engajados. Tem outras instituições também que precisam, né? Eu ajudo pelo menos mais umas duas aí, né? O Senin, por exemplo. Pode falar. A Casa Anderson. Olha aí. São que, assim, a gente contribui, mas também precisa de iniciativas desse... Claro. E não desfazendo do Paulinho do Alto Centro de Imigrantes, mas quanto mais crescer, daqui a pouco o Paulinho vai falar, tem que arrumar um lugar maior. Quem sabe na Arena Santos. Olha, está aí, olha. Eu vou até aceitar, porque eu não tenho dúvidas que a gente falar com a vice-prefeita, com os secretários, eu não sei como está hoje, né? Se está podendo utilizar aquele espaço, mas com certeza a prefeitura acho que não se faria de rogar e nem deve, né? E nem deve. Porque é uma cidade... E Santos é conhecida como cidade... É uma cidade da caridade. Da caridade. Da solidariedade. Uma cidade conhecida assim há muito tempo, né? A gente deve ter esse papel social. E o Nurex, como a gente fala, como existem outras entidades, nós tivemos agora aí, o último final de semana, a Virginia, do inverno, que é um tradicional inverno, nosso inverno quente aqui da cidade, que já passou por vários locais da cidade. E justamente para que é? Para que as entidades assistenciais possam levantar alguns recursos, possam ajudar. mas vale lembrar, né? O Emerson e o Varisto, ao longo do ano, elas passam muitas dificuldades. Você, eu não sei quem comentou, acho que foi você, Varisto, você falou a respeito da época da pandemia. Foi horrível para todo mundo. Foi mesmo. Muitas assistências, muitas casas de assistência social, muitas casas, muitas entidades, não tiveram recursos e tiveram que se virar para fazer. Então, como o Nurex, as pessoas possam ajudar. E mais, é hora e vez, né? Até o Muniz colocou muito bem, sempre com muita propriedade. É dever do Estado mesmo. Só que, assim, como o Estado não cumpre, viu, Muniz, tudo, e você muito bem sabe disso, porque é uma pessoa inteligente, cabem a pessoas como você, que eu sei que você é um cara solidário, que ajuda o Emerson, o Evaristo, proverem isso, né? E aí o Paulinho, do Alto Centro de Vigrantes, e todos os patrocinadores, e quiçá, né, na Master Rock 3, no ano que vem. Opa! Eu não vou falar do Salgado, vou deixar o Emerson falar. Vai ser meio que eu... Eu vou citar aqui, a Simone Caldas perguntou aqui, eu moro na Ponta da Praia, parabéns, Edu, não conheci o programa, descobri na semana passada, e já verei fã. Obrigado. Além do que, tenho acompanhado a rádio. E olha, viu, ela notou a mudança da playlist aí, nas últimas horas. A nossa primeira parte da plataforma, Simone, são 11 mil músicas. E quem está ficando louco com isso, não sou eu, é a Dona Virgínia, que a gente separa muitas músicas. A nossa rádio é uma rádio nova, com seis meses para sete meses, a Star News Santos, mas já está aí com uma repercussão bacana no Brasil e fora. A gente tem muita gente seguindo a rádio fora. Mandar até um abraço, né, para o nosso criador Ivano Batista, né, que foi meu coordenador de esportes na Rádio Capital, na Rádio Atual. Um abraço a ele, né, ele que foi há muitos anos arquiteto da Prefeitura de São Paulo, um sujeito também que ajudou muito, né, em entidades sociais e assistenciais em São Paulo. Um abraço também. E quem puder ajudar, né, entre em contato, com certeza. Tem algum contato, Evaristo, de telefone, que até quem, de repente, de fora aqui da cidade, fala, pô, eu não estou aí, mas eu queria ajudar, porque vira e mexe eu estou em Santos, tenho parente, tenho família, ou já morei. Para ajudar. Para ajudar no Nurex? Tem sim, tem sim. Eu só vou pegar aqui. Eu não vou conseguir, né, o Emerson, participar domingo, porque eu tenho um outro... Não dá para vir, a pessoa fala, não dá para vir, mas eu quero ajudar. Então, de repente, a pessoa fala, pô, eu quero fazer uma doação, por que eu não posso fazer uma doação, não posso ajudar? Então, a gente, às vezes, carece muita informação, né, Emerson? Então, qualquer contato que a gente tenha do Nurex, vamos até, inclusive, até nós estamos no mês de agosto, é o mês da amamentação, precisamos trazer a nossa querida doutora... Keiko. Keiko, que é um... Para muita gente, que muita gente não sabe, ela é reconhecida mundialmente, uma médica santista, vocês conhecem a doutora Keiko? Sim, sim. Uma fantástica. Ela, primeira vez que ela esteve no ponto a ponto aqui na Rádio Star News, a gente participando do Canadá, Portugal, Espanha, Estados Unidos, falando dela, e muita gente do Santos não conhece a doutora Keiko, precisamos conhecer mais, entendeu? E a mesma coisa do Nurex, tenho certeza que muita gente não conhece o Nurex, 33 anos, né, é muita coisa, e olha, para chegar a 33 anos, passa por dificuldades. Inclusive, vou pedir a gentileza depois do Evaristo, do Emerson, que a gente consiga trazer uma hora aqui, quem sabe, né, os dois juntos com o doutor Sérgio, para falar do Nurex, abrir esse espaço para o Nurex, para que aqueles empresários, aquelas pessoas que possam ajudar, se solidarizem, né, possam ajudar. Eu tenho os dados aqui do Nurex, o CNPJ é o PIX, tá? É o 64-042-740-1000-73. Então, vamos repetir, Evaristo. É o 64-042-740-000173, 7-3, se puder pôr na tela. Ou acessa o site também, do próprio Nurex, que é o site também. Não, então, depois a gente faz o seguinte, a gente, ó, os dados direitinho, então, vamos lá. Quem quiser ajudar o Nurex, né, os dados, vamos lá, então. A agência é Itaú, 1542-1542, a conta corrente é 09-299-2, A chave de acesso que tem aqui o telefone para quem quiser de dados, é o telefone, né, é o 13, região da Baixada Santista, é 991-29-8554. 13-991-29-8554. Tá? Então, é muito fácil. Só com esses dados do Banco Itaú, a pessoa chega. A gente, depois, eu vou pedir para o Evaristo fazer a gente, encaminhar para a Virgínia, e a gente vai replicar isso para a gente aqui, com certeza, para ajudar. Eu tenho também uma participação, é a Carla Moreno, que participou ontem aqui, dizendo o seguinte, que bacana, né, participações como essa, solidárias para ajudar quem precisa. Opa, sumiu a minha tela aqui. Quem precisa. E é importante que façamos mais, né, ela falou, eu já conheço o trabalho no Nurex, não sou de Santos, estou morando aqui há sete anos, mas sei que a cidade realmente tem várias entidades assistenciais. E tenho na família, sim, dois casos de autismo. Então, é importante que nós saibamos como ajudar. Parabéns ao programa. Parabéns nada do programa. Parabéns ao Evaristo e ao Emerson e a todos que vão ajudar essa situação que é importante. 33 anos do Nurex, né, e é importante que nós possamos ajudar. Regina, diga lá. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, parabéns, excelente programa e parabéns aos convidados pela iniciativa. Juliana Frias, excelente iniciativa, que sirva de exemplo para outras pessoas ajudarem também. Marcos Muniz, precisamos ajudar e sempre cobrar do Estado, Município e União. Alcides Catarino, bom dia, parabéns pelos convidados. É isso aí, o Marcos tem razão, cobrar do Município, cobrar do Estado e cobrar da União, sempre. E fazendo o nosso papel de cobrar e ajudar bastante, né. mando um abraço a todos esses que estão mandando aqui, mando um abraço para o Otávio também, está lá em Cubatão, mandando um bom dia, dizendo parabéns pela ação. Precisamos ter uma ação metropolitana de solidariedade. Vivemos numa região que cada um olha somente para o seu umbigo e se passarmos a pensar, olharmos apenas para o nosso umbigo, vamos ter mais ações sociais como essa. Viva o Nurex, parabéns. Tem também o Paulo Ricardo aqui, ele não é daqui, ele é de Jundiaí, ele diz o seguinte, parabéns aqui em Jundiaí, região, temos vários eventos como esse, engajados pela Prefeitura e por organismos, não somente aqui da nossa cidade, mas de todo o Estado e alguns locais de fora. Temos aqui grandes apoiadores, espero que vocês em Santos consigam a fazer o mesmo, né. Conte com o nosso apoio, Jundiaí parabeniza a cidade de Santos. Tem também a Marisa Tomei, aqui a Marisa Tomei Ribeiro, ela diz o seguinte, ela falou que a questão do autismo, como qualquer outra necessidade especial, não deve ser classificada como uma doença, não. Devemos classificar como algo diferente, algo que possamos assimilar e aprender. Aprendemos muito com eles, né. Então, parabéns a vocês. Ela até fez uma confusão, ela estava chamando disso de camisa azul escuro, não é o doutor Sérgio, é o Evaristo. Isso. O doutor Sérgio foi citado, né, que é o... Ele é o presidente do NETS. Ele é o presidente. É o doutor Sérgio... Doutor Sérgio Dias Salles. Dias Salles. Então, viu, é só para... Mas eles são representantes aqui desse trabalho bacana, né, é o Evaristo e o Emerson que possam se solidarizar. O Evaristo, por exemplo, tem dois filhos, um filho e uma filha e tem um sobrinho, né, que tem toda essa atenção especial, essa visão. E o Emerson tem um irmão, né, de 41 anos, que é um computador. Isso aí. Porque eu trabalhei com futebol durante muitos anos, eu vou dizer para você, eu não guardava quase nada. O que é o negócio de trabalhar com tanto? você guarda, imagine, né, a cabeça pródiga, né, desses meninos e meninas que têm esse talento. É, no caso do sermão, ele tem ali uma referência de cor especial? Não. Especificamente ele não. Não. Tem alguns que tem, por exemplo, que, por exemplo, é o azul, é o azul que fixa o azul e eles gostam daquilo. No teu caso, Evaristo? Também não. Também não tem. O Diego, não. Ele tem, assim, ele tem fixação por algumas músicas, né, que ele sempre repete. Lembra de algumas? Ah, ele gosta de algumas. Ele faz aula de bateria, né, ele gosta de metálica. É, Inter Sandman, eu acho que é a que ele mais gosta, que é uma... É dureza para ouvir quem não gosta muito de um rock mais metal, né? Eu gosto. Mas, assim, quem gosta mais de um rock light é Inter Sandman, já seria uma classe... Uma metálica, ele tem um gosto. Ele gosta bastante, Pierre Jam, ele gosta também. Pierre Jam, ele gosta. Veja que ele tem 13 anos, como é o nome dele que eu esqueci? Diego. Diego, parabéns, Diego. Você tem bom gosto. E aí eu tenho... O Diego vai nessa... O Diego vai estar lá, com certeza. Ele já... O Laís vai estar lá bagunçando. Ele já conhece o Tom Cremont? Conhece, ele ganhou as baquetas do Bira, né? Porque ele fazia já bateria, então ele ficou o tempo todo fissurado pelo Bira. Eu não sei não, eu não sei não, mas faz tempo que eu não vejo. Se eu tiver errado o Tom, peço desculpas, às vezes pela capacidade do Tom. Se pedir para ele dar uma arriscadinha lá em Metallic e Pearl Jam, ele arrisca bem. Ele arrisca bem, viu? Ele levava lá o violão dele, ele tocava para caramba. Olha, se eu tiver oportunidade, sem dúvida nenhuma, vamos prestigiar sim, vamos lá. É muito legal. A rádio, vou até estabelecer, a Rádio Estar News, a partir de agora, veste a camisa com vocês, o que vocês precisarem desse evento. Olha, Edu, vai ter um outro evento daqui a pouco, no final do ano, conte com a gente, é só ligar, falar com a Virginia, falar, Rádio Estar News Santos vai se engajar nisso também. Como nós estivemos no domingo, no evento da Casa da Visão, nós fizemos aí, foram dois meses de divulgação, e fiquei muito feliz. Eu até fiquei feliz com o doutor, olha como é bacana, o doutor Léo chegou assim, no ouvido e falou, Edu, obrigado a você, a Virginia, pelo carinho, pela atenção, pela divulgação, pelo que vocês fizeram. O principal disso não é a divulgação que a gente fez, é sentir o carinho das pessoas que pediam para replicar, repete o telefone, Márcio Gózzi, que para comprar os convites, e chegamos no domingo da Virginia, nenhuma mesa vazia. Que legal. Todas as outras. Ele falou, fazer bacanhel para meia dúzia de pessoas é fácil, né, Edu? Domingo eram 400. Nossa. Então, você imagina que bacanhel para 400. E estava bom demais, né? Que bom, né? Então, qual a expectativa que vocês têm para o dia 27, ou... Então, nós colocamos 200 convites à venda. 200 convites? É bastante gente, hein? É bastante gente. A expectativa é que a gente esteja com a oficina lotada. A oficina. A oficina que vai tirar folga no domingo de oficina para virar uma casa de um bom evento, de um evento bastante competente, com certeza, com música, com solidariedade. E uma coisa que é mais do que gostoso, né? É as pessoas se falarem, né? Conversarem. Tem coisa maior que bater um papo legal e trocar energia positiva ao Evarismo? Nossa, e assim, o pessoal lá no evento do ano passado foi bastante família. Então, assim, a gente colocou... Não tem restrição de idade, né? Não, não tem. Assim, basta gostar de música. A vovó que curte o rock pode ir. Minha sogra, a minha sogra, ela foi, foi lá, tinha bastante. Tem sorteios também, assim, a gente conseguiu, vou até citar também. Pode citar. A gente... A Casa 40 Graus, da Josi, ela é uma empresa que faz bronzeamento. Ela falou, ó, vou presentear com uma sessão de bronzeamento lá. Olha aí. O menino ou a menina que ganhar, não importa. Não é só para mulher, você pode ir lá bronzear também. Põe sua sunga e vai lá bronzear. Ela vai ceder uma sessão, né, de bronze chilena. Ela falou que vai ser o top do top. Tem também a F Sedon, né, que é o Cauê. Ele vai fazer, vai domar umas camisas que ele fornece material, né, de esportivo e de vestimenta. Aí a gente vai fazer uma rifa, né, para essas daí, para essas camisas. E vai ter os bonés dos patrocinadores da Riefer Brás, Real Riefer e da Delice Salgateria que a gente vai... Camiseta do Tom Cremon também vai ser sorteada. Camiseta do Tom Cremon. Olha quanta atração, né? Vai ter também ainda alguns... Kits de cervejas também. Revisões também. Revisões também, lá no Alta Interminante. Já ficou de graça, graça, de graça. Se a pessoa for e, por exemplo, a esposa lá do João ganhou já o bronzeamento e ele ganhou o kit de cerveja Bear Green, já saiu mais do que de graça. Você não tinha falado ainda do kit de cerveja. É, tem um kit de cerveja da Bear Green também com copo e tudo mais. Gente, só não vai quem não puder mesmo, porque, olha, primeiro, primeiro de tudo, é pela missão que é de ajudar o Nurex. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Mas, segundo ponto, a gente vale lembrar que olha quanta energia positiva que o Emerson, o Evaristo, o Evaristo Emerson e todo o grupo que está trabalhando que eu sei que tem muita gente ajudando. o Emerson falou, eu vou até pedir para ele repetir, porque teve um ouvinte que perguntou, eu peço, porque eu perco, sobe aqui, é aquela história, não dá tempo de olhar. Mas, alguém falou assim, como é que é o negócio? É linguiça caseira, artesanal. Linguiça artesanal, é gourmet. Gourmet. Então, ouve aí, Virginia. Então, por exemplo, no ano passado, a gente fez, são lanches, né? Sim, uma delícia. Então, aí o meu filho fez um lanche que foi um sucesso, foi com linguiça artesanal, recheada com provolone e alho poró, com abacaxi. Esse foi com pão de australiana. Pão australiana. E tem também, ah, desculpa, perdão, como é que é o nome do teu filho? Murilo. Murilo, parabéns aí. Vamos trazer um dia o Murilo aqui? Só que é assim, né, meu? Não vou pedir para ele fazer nada vivo, senão a gente morre de fome aqui, porque o povo fica bravo. Só que é um negócio que vocês comem e a gente não aqui, né? Mas é legal, agora, tem um lado, tem também os salgados gourmet, né? Que aí eu vou deixar o Emerson falar, porque senão eu vou estar jogando no campo próprio, na Vila do Rio. Ah, não tem problema, Espetacular é a Delizzi Salgateria, então, é do Evaristo, é da nossa família lá. São salgados gourmet, tem um salgadinho de feijoada que é espetacular. Não conheço. Eu não conheci, não. Repita o nome. Delizzi. Delizzi. Tem salgateria. Tem a página no Instagram, também são salgados gourmet. Salgados gourmet, a gente tem, tem essa daí, a cerejinha do bolo, né? O bolinho de feijoada, lá o meu cunhado, que idealizou, o chefe de seu, chefe cuca, ele fez esse bolinho de feijoada, ele é recheado dentro com carne, linguiça, e tem até o couve também, dentro, Levemente apimentado. tem também uma outra que é a sensação, que a gente chama de mineirinho, ele é todo feito de uma massa de milho, com recheio todo de cream cheese. Então, esse daí, para quem gosta aí da parte mais vegana, pode comer. Você é um cara do mal, você fica falando essas coisas aqui, essa hora, brincadeira. A gente vai ter cinco sabores lá, né? Está faltando definir o quinto, mas com certeza esses dois estarão. Aí vai ter a tradicional para as crianças, bolinha de queijo, a coxinha de frango, né? Crianças. É. E a gente está decidindo, entre o quibe, ou colocar mais um vegano, que a gente tem também uma coxinha de brócolis com queijo, né? Olha, e brócolis com queijo. Isso faz, e além de ser gostoso, faz bem. E aí tem também, para quem já doou o oposto, tem a bacon com cheddar, é isso e a pessoa faz. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Então, vamos também falar, essa iniciativa é da tua família, ter criado. Da nossa família, é uma fábrica lá na área continental de São Vicente, né? Caramba, e a gente distribui aqui para Santos também, entrega também pronto na hora, se a pessoa tiver uma festa. pelo que eu percebo, tem um esmero na qualidade aí. Isso, a gente coloca. Quantos anos já existe? Vai para o terceiro ano agora. E a gente, no futuro... Já passou aquela fase, que fala, depois de dois anos, uma marca se estabelecer. Espero que você fale daqui a pouco, está com 28 anos a empresa. Não, e a gente tem até uma ideia, a gente é amigo de infância, né? De juntar as duas e fazer uma delizie alimentos, para ser a linguiça fazer parte também da delizie. Boa, não, tem a ver, tem a ver. Porque aí a gente pode fornecer kits, happy hour, né? Boa. Que aí ele também sabe fazer cafta, o Murilo sabe fazer cafta, sabe? Aí faz as linguiças. Esses dois aí é o seguinte, sabe aquela história? Ah, cansei de olhar contêiner. Cansei, já não quero mais olhar essa caixinha aqui. Não ficam parados. Fazer comida. Vamos trabalhar com... Mas não dá porque precisa do contêiner para armazenar também. Isso também é verdade. E olha, falar a verdade, viu? O Muniz, que muitos também não esperam, o Muniz quando nos deu o primeiro, já faz tempo, né? E muita gente perguntar, pô, esse é um contêiner, esse é um contêiner, é um bloco de anotações, mas foi muito bem pensado, né? E aí, quando a gente recebeu o do Maico aqui, o contêiner foi uma das maiores invenções, que a gente possa dizer, né? Eu queria ter 1% dos direitos de uma invenção como essa aqui. Revolou a logística global. E hoje o mundo está tão globalizado, deve ser a invenção do contêiner. E a revolução que se propôs... Você falou de frutas. Nós tivemos no final do ano, na Serra, lembra? E foi até curioso. Eu estava... A gente estava lá na frente... Ela e minha filha entraram numa loja, eu sempre fiquei assim na porta, né? Fora. E tinham dois rapazes conversando e as mulheres entraram. Aquela loja que você entra a mulher, sabe? Que homem só segura a sacola depois, né? Mas aí eles começaram a conversar e eu falo assim, pô, rapaz, caramba, os dois do Nordeste, Norte e Nordeste. Eu vi naquela conversa, um era de uma família que plantava melões e frutas e o outro era de uma família que tinha uma empresa de caminhões que fazia o quê? Transportava. E eu falei assim, eu vou entrar nessa conversa, eu falei, eu sou lá de Santos, você está brincando? Você é de Santos? Pô, a gente manda muita coisa lá em contêiner, lá para Santos, né? Fala, temos muitas empresas grandes, inclusive eu até lembrei, na época foi o do Muniz, aqui, né? Como é importante. Aí o Marco nos deu uma aula, né? Falando de frutas, como elas são preparadas. Flores, o Brasil também costuma mandar muito, né? Nesses contêineres, então é até importante a gente falar disso aqui. E nós vamos fazer um programa, vamos convidá-los novamente para falar. diga, Virginia, para a gente ir para o nosso último intervalo com a volta final do programa aqui para falar desse evento que acontece aqui, o Master Rock, né? Acontece dia 27 agora de agosto, imperdível. Gente, é para você adquirir o seu ingresso, o seu convite, melhor dizendo, participar, ajudar o Nurex, participar e passar um domingo à tarde, muito legal, das 13 às 18, tá? Alô, Tô, Cremão, perde o relógio. E é o seguinte, vai ser muito legal, além do evento em si, tem música, tem comida, tem amizade, fazer novas amizades, tem o lado social, solidário. Então, Master Rock 2, Evento bem eficiente em prol do Nurex. É imperdível, a partir de agora, a gente vai ficar divulgando até o dia chegar aí, né? A gente que vai falar bastante. Diga, Virginia, antes do intervalo. Juliana Frias, queremos ver o Diego na batera no evento. André Soares, super indico, deslize salgadinho, sou de feijoada, é o melhor. Aí, tá vendo? Então, já tem gente dizendo que o negócio é bom mesmo, né? É bacana saber, né? E as pessoas vão encontrar isso também, né? Então, e você vê que tá surgindo até negócio aqui, a linguiça do Murilo, que ele fabrica, artesanal, né? Vai, quem sabe, tá aí nesse caching também, como é que é o nome da empresa? Delize Salgateria. Delize? Delize, com Z. Delize, então não dá pra esquecer, né? Nossa, já deu aqui, eu imagino, né? O Tom Cremon lá cantando, e aquele cheirinho entrando nas narinas, ele vai, ele vai ter que cantar muito lá. Vamos ao intervalo final aqui do programa, com a volta das despedidas, lembrando, né? Estamos aí em nome de Imuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, há mais de 20 anos levando pra você, né? Tudo que você precisa em termos de expertise pra importar e exportar de espaço adaneiro, é com Imuniz Logística, você acompanha nosso monitor todos os dias aqui. Também forte, vistores automotivas, a melhor opção em vistores automotivas pro seu carro. Você é lojista, chegou aqui em Santos, abriu a sua loja, bate um papo com a Forte, ah, como é que eu faço? Pode falar que fui eu que mandei, liga pro 988-2021-52, fala com o Tiagão, fala, Tiagão, o Edu mandou ligar pra você, Tiagão, CEO da Forte, vai resolver tudo pra você, com a melhor vistoria da região. Quer garantir um apartamento em Santos, ou pra morar e pra investir? Você sabe que imóvel, tá super valorizado, Santos foi uma das regiões do país que mais tem valorizado imóvel, entre em contato, engplus.com, né, você vai ter ali, se você quiser especificamente dos dois, é engplus.com, barra malta, engplus.com, barra ilha, ilha de malta, ou Mykonos, você vai adquirir facilmente. E você tem a possibilidade de ligar ainda, né, pros telefones da Engplus, que você faz o contato muito fácil, vou passar um telefone pra você, que é o 3227-6085, 3227-6085, da Engplus, pra fazer o seu negócio também, né. Lembrando, nós temos também a Engelife, consultora incorporadora do grupo, que tá lançando o primeiro conceito smart, você vê aqui, que é o Piazza Turino, na João Frido 363, do lado da Afonso Pena, num ótimo local em Santos. E também antes do intervalo, apoio comercial do Raul do Hammer Marteirinho de Ouro, aonde fica, Edu, o Ronaldo Hammer, pra vocês terem, vocês conhecem o Ronaldo Hammer? Eu já ouvi falar no Ronaldo. O Ronaldo Hammer viveu, indo e vindo, 10 anos na Europa, e o Hammer, ele adquiriu na Alemanha, porque ele levou pra lá a arte do Marteirinho de Ouro. Ele atende pessoas de toda a região de São Paulo, grandes lojistas, né, tem a sua concessionária, mano, o Ronaldo Hammer é um gentleman, tá sempre com a gente aqui, aparece o vídeo dele aqui, fica na Comendador Matins, o 9-1, gente, não precisa ir lá, deu aquela batidinha do carro lá, tá aquele amassadinho, não precisa fazer a familiaria não, liga lá pra ele, pelo 974085990, manda cinco fotos, de, posicionamento diferente da batida, ele dá o orçamento pra você, na hora, marca o horário pra você, pra você arrumar o seu carro. mecânica Eleomar em São Vicente há 50 anos, lá em São Vicente, na linha amarela, em frente ao VLT, ligue lá, 34667163, é o VLT da Nossa Senhora das Graças, a nossa mecânica Eleomar. E também a Tintas e Tintas do Zé Luiz, alô Zé Luiz, Zé Luiz, ó, Espanhol, a próxima aí do Nurex, vamos colocar o Zé Luiz pra ajudar também, o Zé, é muito solidário, Espanhol, tem a loja, aqui na Senhora do Afejó, a Tintas e Tintas, precisa de tintas pra qualquer coisa, inclusive, olha, tinta automotiva, todas as oficinas da região compram com ele, ele tem equipamento profissional, treinado em fábrica, então não tem cor de carro, que eles não consigam repor igualzinho, né? E onde fica a Tintas e Tintas? A Senhora do Afejó 439, em Santos, na Vila Matias, Antônio Mique 819, do lado do segundo bil, quase, né? Em São Vicente, e do Jardim Rio Branco, lá na área continental, na Avenida do Esquimarães, 989. E eu sempre falo aqui, chega lá na Tintas e Tintas do Zé Luiz, fala assim, pô, seu Zé, o Eduardo falou no ponto a ponto, na Rádio Star News, se eu pedir 5% de desconto, só dá, ele não dá 5% de desconto, ele vai te dar mais, vai te dar 10, e vai colocar o material, se não igual, melhor do que no outro orçamento que você tirou. Tô te avisando pra você fazer, o Zé Luiz, o espanhol é fantástico, né? E ó, não tem a cor que você não consiga ter na sua... Virginia, o Zé Luiz não faz a cor que quer pra casa, escritório? Pediu e monta. Muito, ele entende muito bem, ele te explica, ele acerta muito bom. Só dele ouvir, ele faz a cor que você quer, e naquele... Nossa, o Zé é de família, né? Nosso querido Zé Luiz, da Tintas e Tintas. Um rápido intervalo e volto já, não saia daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp 13 9 9151 9459. 431 Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 223, 8383. 323, 8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistorias Automotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final aqui do programa de hoje, né? Muito legal, foi uma honra conhecer aqui os nossos dois convidados, né? O Emerson Dias está aqui na minha frente, é engenheiro. É engenheiro de que área específica, o Emerson? Engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. Olha que legal, uma formação bem bacana, né? Os nossos profissionais que nos orgulham tanto no Brasil. E o Ivaristo, ele é gestor comercial da Real Riefer, que está devendo o container, só veio da Riefer, mas eu entendo, você veja, o André, meu irmão, ficou de me mandar aqui um caminhãozinho da Mercedes, até agora não recebeu, a concorrência vai mandar, cuidado, hein? A concorrência vai mandar, aí fica difícil aqui, né? Um abraço para o André também, está aí na Divina Litoral atendendo aí os muitos clientes com os caminhões da Mercedes-Benz em todo o nosso litoral. Quero agradecer demais o Ivaristo, o Emerson Conte aqui com a Rádio Star News com o ponto a ponto, ponto a ponto, completa três anos o programa aqui, conosco na Rádio Star News também, começamos aí com muita informação na Baixada no Brasil e no Mundo. Deixa eu mandar um abraço, né, para o... Estava sumido, o Luiz Plástico de Coimbe, Portugal, mandando um abraço. Falou, Luiz. Estava sumido, hein? Bom dia, obrigado aí pelo carinho. Luiz Plástico é um jornalista, empreendedor, está em Coimbe, em Portugal. Tem lá a sua empresa Destino Portugal que é uma agência de turismo. Um abraço a ele. Mandou um abraço também para o César. Obrigado para o César Morgado, né? O César está em Bolton, na Inglaterra. Me mandou parabéns no aniversário, né? Abraço ao César. Passou um momento triste aí que a sua cachorrinha que ele levou aqui do Brasil levou toda a família para a Inglaterra. Um abraço e um beijo no coração, viu, César? Obrigado pelo carinho. Está em Bolton, na Inglaterra. Ele que é um grande brasileiro. Tem saudades do Brasil, mas como ele diz, a vida segue, né? E às vezes os caminhos não são o que a gente quer. E a Meira na Tailândia. A Meira mandou, a Meira pergunta aqui, Edu, o Santos vai cair? Eu vou dizer para você o seguinte, o Santos já está na zona de rebaixamento. Agora, o Santos está aproveitando e está tentando um milagre, né? Então, se Jesus Cristo não ajudar Santos, não sei quem vai ajudar, né? Mas vamos torcer, vamos torcer. Vamos ser otimistas. O Diego Aguirre, o uruguaio, é um bom treinador. Claro que ele não tem um material humano muito bom, mas eu não sei se, de repente, trouxeram o Marcelo Fernandes, um abraço para o Marcelo Fernandes, um parceirão de muito, de longa data aí do Santos, quem sabe esse pessoal consiga chacoalhar. Vamos dar uma chacoalhada no atual elenco, pelo menos para o Santos sair dessa... Tem que torcer, né? É. Vocês torcem para o Santos ou não? Sim, também, sentem isso. Fazer esse pessoal correr aí, o Diego Aguirre. É, vai... Não, é o uruguaio, eu vou te falar, ele é bom treinador, só que está chegando em uma situação bem difícil, mas eu acho que o Marcelão no vestiário, dando uma chacoalhada, o Marcelão jogou lá, sabe disso, aquela história do Chazinho Chulapa, também um abraço para o Chulapa, cutucar a molecada, que nem acho que foi interessante, agora fala, ô, o Soteldo, vamos parar com essa frescura, vamos voltar a jogar, né, meu? Já deu, né? Já deu. O Santos, quando foi buscar o cara de volta, investiu, então vamos jogar, lá para frente, você pensa de novo, repensa na sua vida, mas vamos ajudar o Santos, tá? para sair um pouco de tic-toc, e focar mais no treinamento, e jogar, e correr, e o time, a torcida, ela vai ficar satisfeita, se ver garra, e determinação no campo, ali já vai ser difícil do Santos perder, se, agora se não tem isso daí, vai ser presa fácil dos outros times que estão à frente, que estão superiores tecnicamente. Exatamente, e chegamos às anos do rebaixamento, que é muito perigoso, mas, vou falar nisso, mando um abraço para o pessoal da Rádio Vox, lá em Salvador, o pessoal da Rádio Vox nos ouve aqui, eles queriam fazer uma parte, que querem fazer uma parceria, para que nós possamos transmitir os Jogos do Santos, a gente já fez muita transmissão, trabalhei na comunicação do Santos com muito orgulho, e viajava com o Santos, cobrir, eu lá e nosso querido Fará, Fabiano Fará, um abraço para o Fará, demos a ideia presente, então, na época, Modesto Roma, que não foi seguido pelo Zé Carlos Pérez, presidente Pérez, sabe do que eu estou falando, que a gente encheu a Vila Belmiro com as sereias da Vila, foi um desafio, e o Santos tem uma marca, viu gente, e eu vou dizer, essa marca que o Santos tem, poucos clubes no mundo tem, e no Brasil é uma marca única, eu cansei de falar, humildemente, sempre quando tinha oportunidade de entrevistar o nosso querido Rei Pelé, que não está mais entre nós, e o Pelé dizia, conta com a gente aqui, que a gente vai fazer esse Santos cada vez maior, e muitas vezes eu entendo, como o Santos nunca uniu essa marca, essa marca era só do Santos, Santos e Pelé, mas, infelizmente, o Rei não está mais entre nós, mas eu queria agradecer demais o Emerson Dias, obrigado Emerson, volte sempre, parabéns pela iniciativa de ajudar o Nurex, conte com a gente aqui do Ponto a Ponto da Rádio Star News. Mais uma vez, gostaria de agradecer pelo espaço, para estar divulgando o nosso evento também, e pelo convite, foi bem legal participar, gostei muito de estar com vocês aqui, e aproveitar para convidar o pessoal para estar no dia 27 de agosto, das 13h às 18h, das 13h às 18h, show do Tom Cremon, imperdível, pessoal. É assim, fora isso, a solidariedade, que é importante em primeiro lugar, mas é muita coisa, show do Tom Cremon, tem lá o baterista, o Bira Guiar, olha, vai ter uma comida legal, uma conversa, os amigos se encontrando, fazendo novos amigos, e ajudando uma causa, que é o Nurex, que tem 33 anos. 110 reais, pessoal, 110 reais, bem barato, vai ter sorteio, vai ter comida, bebida, tudo no valor, tem coração do tamanho do mundo, porque não está cobrando nada, é simbólico, é para ajudar, para ajudar mesmo. É como a gente conseguiu, assim, os salgados, as linguiças, e o chopp também, quem ajuda com o chopp, a Berguin fez, no valor preço de custo, mas a Real Riefer, um dos diretores, o Clay foi lá e falou, não, deixa que eu garanto o chopp aí, para vocês colocarem. Quem é o? O Clay Gbertone, que é um dos proprietários da Real Riefer e Febrasa. Parabéns, é isso aí, eu gosto de gente com iniciativa. Aí o outro sócio diretor também, o Nivaldo, não, eu vou comprar, já comprou 10 convites, falou que vai distribuir entre os filhos dos amigos, o filho dele, amigo do filho, aí o Paulinho do AutoCentro e Brasileiro falou, que aluguel de lugar, vocês vão fazer aqui. Aluguel de lugar nada, vai fazer aqui, pode deixar, usa a cozinha lá em cima, usa a link ali para o Espaço Bebê. Olha aí, quanta gente do bem. E a gente, todo mundo ali engajou e foi. Cara, parabéns para vocês, para essa turma toda do bem, que estão ajudando, e o Nurex, a gente está falando de 33 anos, a gente vai falar de muitos mais, muitos mais anos que virão por aí, para colaborar com crianças, com jovens e com adultos, que precisam tanto do Nurex, essa assistência tão importante, sem fins lucrativos. para isso, obrigado também. Agradeço aí a oportunidade, foi muito bacana, principalmente participar junto com o meu amigo, quero mandar um beijão para minha esposa, Carla Rosa, que ela cuida tão bem dos nossos filhos. Olha aí. E vamos para cima nesse evento, vamos tentar bater aí uma meta aí, pelo menos de mais de 10 mil, para a gente mandar lá para a instituição. Não, vamos conseguir sim, vamos falar todo dia aqui várias vezes, para as pessoas comprarem ingresso, comparecerem, ajudarem, e quem sabe já se solidarizar, ajudando mensalmente aí durante o ano, o Nurex, que é tão importante, manda um abraço para o doutor Célio, por levar aí com fibra, que não é fácil não, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero me colocar nisso aí não, porque vira uma obrigação, não, é um dever. Tudo que você olha como obrigação, você não faz legal, faz como um prazer de ajudar. Virgina, vamos embora, agradecer o carinho. Gente, eu peço desculpas, muita gente que eu não falei o nome, depois eu respondo, durante o dia eu respondo, e várias solicitações eu percebi aqui para o programa. A gente tem novidades aí da rádio e também do programa. Diga, Virgina. Vamos encerrar então? Vamos lá, amanhã tem mais ponto a ponto, quarta-feira, com muito mais informações, e amanhã os convidados, convidados do mesmo nível de hoje, convidados bons, você já sabe quais as convidadas de amanhã? Cientista político, e amanhã tem mais novidades para a gente também no programa aqui. Estamos atrás dos brindes também da Rádio Star News, para os nossos ouvintes. Gente, fique com Deus, 24 horas no ar, Rádio Star News. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.